Olha a família, eu estou ficando de carro, putinha, dá uma olhinha Na moral, que mina, cara, tem um pau, mano, na moral Três horas, velho, vai fazer check-out aqui e depois já era Olha... olê! Olha, 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 olha É isso aí, vamos machar, velho, vamos descer Na moral, na moral É não meu pai, tamo junto até amanhã, porra. Namorou o Cris, queria atacar como? Doido. Quer atacar como? Vou esperar o Jean Zoca agora, namorão. Vamos abrir, olha lá. Abriu o bolsão. Ah, que delícia, cara. Oh, você toma um mango, filho. Ó, botou o cartão aqui, abriu tudo, porra. Esqueça tudo. Botou o trinco na mural. Tem que gostar de respirar o Jean aqui, mano. Jean Zoca. Tentou pegar um negocinho ali, ó. Daquele jeitão. Tentou pegar um negocinho. Vai voltar daquele jeito, tá ligado, porra. Esqueça. Que isso, que isso? Não, não. Vamos descansar, rapazes. Vamos descansar. Não, não. Calma aí, calma aí. Quantas horas que tem, viado? Quantas horas que tem? Que hora, que agora? Quantas horas que tem, viado? Eu sempre aviso, velho, lá. Mas, né, né? Esse é no vídeo aí no ônibus. Olha o som do Jeff DC. Hoje é o último dia do nosso carnaval. Então, tamo gostando mais cedo aí, ó. Dá uma liga. Tamo gostando de dia. Nos outros dias aí foi de noite. Último dia no Bloco do Urso. E, mano, hoje tá liberado? Hoje tá liberado, família. Hoje tá liberado. E pede aí os vlogs de viagem. Toma. Então, vem deixando o like aí. Comenta se a gente deve trazer mais. Que eu acredito que vocês gostam disso aí. Então, se inscreve nesse canal aí. Meta desse ano, bater 10 mil... Opa! Seguidores? Inscritos. 10 mil inscritos, família. 10 mil inscritos no YouTube, tá ligado? Mano, não tem que teca, família. É inestimável. A gente não sabe o quanto a gente quer, tá ligado? Porque é repentino. No Insta, a meta atualizou. Batemos 10k nessa viagem aqui. E esse ano, agora, a meta é 50 mil no Instagram. Então, segue lá também. Falando nisso, segue a gente. Arroba o Zona da Evoada. Em todas as redes sociais, mano. Em todas as redes sociais, família. Segue a gente, tá ligado? Na moral, família. A gente traz o quê? Conteúdo de quê? De baile, de festa, de rolê universitário, de viagem. Só viagem pica. Literalmente, família. Só viagem pica, tá ligado? Na moral, mano. Na moral. Só acompanha. Donde é voada. Rapaziada, já entramos no bloco, no rolê. E o Jeff quer gastar hoje, pai. Vai gastar hoje. Ok, ok. Fala comigo, fala comigo, família. Hoje é sem filtro. Hoje é sem filtro. Tá ligado, rapaziada? Rolê matutino. Rapaziada, rolê sunset. Ao anoitecer, pôr do sol. É o meu? É o rolê sunset. Ao anoitecer? E? Ao anoitecer? É o anoitecer, pôr do sol, calei. Fizãozinha do camarote, rapaziada. Tá ligado. Ali é a vida. Eu ia dizer o azul é meu prazo, mano. É a primeira dose já. Tá tendo show ali de DJ Kevin, mano. Sacanagem, sacanagem, meu irmão. Até vazio. No caso, não é bem, mas no caminho é um prazo. É o que vocês acham? Noitecer, não é bem. Você já está ligado, pai. O senhor já está ligado. O senhor já está ligado, pai. O senhor já está ligado. O senhor já está ligado. O senhor já falou que vai entregar o conteúdo. Já está aqui, pai. O senhor fala aí, amigão. Olha o conteúdo, família! É, é. Não, não, não. Vamos ensinar, vamos ensinar. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. A falta, a falta Cartão vermelho Os caras estão pedindo na boca Olha o auz O bichão está todo o ral, o bichão está todo o ral Abre a boca Saca na boca do seu cria Vai, vai, vai Toma É balinha, pai É balinha Doce 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 de leite 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 Ele Vamos pro comparar Essa essa tua fota E o que? Não foi fora Não foi fora Não foi fora Eu sou a pessoa de cachaça Ele olha a senha Que isso, que isso Com licença Um jogador Um jogador de futebol Não Saúl, olha o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o seu? O seu o que? Já perdeu pra mim Pergunta se ele joga a campo Pergunta se ele joga a campo Pergunta se ele joga a campo Não joga pra você É fraco Boca de tono, família Ei família, DJ MC do Niel Tá ligado Olha o flash aqui Faz a pose Tá caindo tudo Já tudo tá com febre O salve O salve O salve O salve Eu sei o início É nosso dentista aí É nosso dentista aí É nosso dentista aqui, João Fechou a parceria? É nosso dentista Dá um sorriso Caralho Deixa Que ela quer no tipo de cabeça Chefe da minha quebrada inteira É o que? Doutor Gil Doutor Gil Se é milionária Se é milionária E os amigos feita boa Papai da Revoada Letrador de cachorra Se não sabe a minha Suaça alegra A nossa zorra Ela fica de cara Quando vê um vida louca Puxa um manta 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 É muito gostosa Com essa cara de atriz É o que? É o que? É o que? É a mensagem que o Sine Mostrando no vídeo Não quero flash Eu to com vergonha Que esperto daí? O DJ O DJ O DJ O D-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B